E aí, mulheradas! Preparadas para a beleza? Meninas, o carnaval está chegando e com ele eu trouxe essa grande inspiração. Se você gostou dessa maquiagem, fique até o fim do vídeo, porque eu vou te ensinar agora! Então vamos começar a maquiagem de hoje com o pincelzinho para côncavo e eu vou começar com essa sombrinha azul. Vou fazer um pouquinho da marcaçãozinha do côncavo, deixar essa área um pouquinho mais esfumada e eu vou levantar um pouquinho em direção ao ponto alto da sobrancelha. Vou aplicar uma quantidade bem generosa de sombra nessa área e agora eu vou esfumar arrastando em direção às têmporas, um pouquinho para fora da ponta da sobrancelha. Agora eu vou vir com esse outro pincelzinho de côncavo, eu vou pegar a sombrinha roxa, bem escura e vou aplicar abaixo do côncavo, no cantinho interno do olho. Vou deixar essa área bem marcadinha e agora sim eu vou esfumar. Lembrando que não pode cobrir o azul, esses tons têm que se misturar e ambos devem aparecer na maquiagem. Agora eu vou vir com outro pincelzinho de côncavo, eu vou misturar esses dois tonzinhos de rosa e vou aplicar ao ladinho do roxo. Pode ser feito tudo com o mesmo pincel, porém eu gosto de ter vários pincéis iguais porque eu vou e volto com os tons para criar uma transição melhor. Mas dá para fazer tudo com o mesmo pincel, só que aí você tem que limpar bem mais o pincel. Agora eu vou vir com outro pincelzinho de côncavo, a sombrinha rosa bebê, bem clarinha. Vou aplicar no cantinho interno e criar uma transição com outro rosa. Lembrando que ela pode encostar até na sobrancelha. Com o mesmo pincel, vou aplicar um pouquinho da sombra branca no cantinho interno. Agora eu vou usar os mesmos tons que eu usei no começo da maquiagem. Começando com uma sombrinha azul no cantinho. Sombrinha roxa. Uma sombrinha rosa. E agora eu vou vir com o rosinha claro. Conhecido também como rosa bebê. Vou aplicar no cantinho interno e deixar bem iluminado. Eu vou pegar esse pigmento, que é bem iluminado. Eu vou aplicar no cantinho interno dos olhos, vou dar uma apertadinha. Esse daqui não precisa de cola, tá? Porque é um pigmento. Mas se fosse glitter, ia precisar. E eu vou aplicar também um pouquinho abaixo da sobrancelha. Já que é uma tendência bem forte. Então a gente vai entrar também. O mesmo pigmento eu vou aplicar nos lábios. Eu vou finalizar a maquiagem com esse pigmento. Ele tem uns grânulos um pouquinho maiores que aquele outro. E eu vou aplicar em pontos estratégicos. Vou aplicar nos pontos mais altos. Um pouquinho aqui. Acima da sobrancelha. Só para dar um truque mesmo. Deixar bem glamourosa essa maquiagem. E com bastante cara de carnaval. Maquiagem finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa proposta de hoje. Não deixe de se inspirar nessas cores maravilhosas. E também de fazer as suas adaptações. Acesse também a nossa playlist aqui no canal. Para que você fique sempre informadinha. De maquiagens como essa. Um beijo. E até a semana que vem. Tchau. Tchau.